Agora o martelo 23 vezes, sem um bocado excesso. Is this me and you are looking for? Tchau, tchau. Espera aí, você está tensa? A minha pila é que está tensa. Está tensa, porquê? Olha aí, estão... Olha lá, porquê que o teu cu é mole? É um bocado duro, espera aí. Estou em cima. Ai, ai, eu não tinha água e eu estou em 60. Ih... Desculpa. Por favor! Pute, aqui é 36. E aí, vamos a partir aqui, mano. Ah, podemos saltar por ti, mano? Ya, ya, sim, eu vou. Ah, mano, eu vou aqui. Ah, ok.